Eu acho que este pronunciamento surge não do acaso, a todo um histórico que levou a que surgisse esse pronunciamento. Eu pegaria um pouco a questão do que João Barros levanta sobre o período logo depois do anúncio de resultados, aquelas manifestações, pronunciamentos que houveram, tudo aquilo que se discutia nas redes sociais, e acho que chegou uma altura em que o partido, e uma parte do partido, e praticamente da liderança, já não conseguiu mais segurar esta tensão, particularmente entre o líder e o Anácio Mondelano. Portanto, ela é consequência de um processo, não é uma coisa ao acaso. O outro aspecto que eu acho importante também retermos aqui, e é bom para esclarecer alguns aspectos, é que tradicionalmente a Renamo não tem feito com toda a regularidade os seus congressos. Isto não é de hoje, isto está vindo longe. Há várias críticas em relação a isso, mas para quem esteve por dentro sabe que a Renamo tem tido muitos problemas logísticos para realizar os congressos, não tem sido fácil. Hoje, se calhar, pode vir a ser mais fácil daqui para frente com a questão do DDR. Por quê? Porque uma das coisas que fazia com que grande parte da verba que a Renamo recebe do Estado por ter uma representação parlamentar, ia para subsidiar, por exemplo, os guerrilheiros, muitos deles em Maringo, por aí fora, e também as lideranças da Renamo. Quando estou a falar da liderança, não estou a falar do presidente, estou a falar do presidente e todo aquele elenco, e muitos dos quais, por exemplo, quando não conseguem ir para o Parlamento, são membros da comissão política, ocupam funções dentro do partido, e esta verba serve para manter e para manter o partido, no geral. Hoje, se calhar, a situação vai ser diferente daqui para frente. Por quê? Porque hoje já tem o DDR, as pessoas estão integradas, hoje o presidente do partido recebe uma verba por ser o segundo mais votado, tem todo um aparato custado, dá, e se calhar isto alivia um pouco, mas ainda não é suficiente para ter recursos para funcionar em pleno, como funciona, por exemplo, o partido Fralim. E é por isso que, se nós tivermos em conta o histórico que este último congresso que a Renamo fez, em parte, acabou sendo subsidiado pela comunidade internacional. Por quê? Porque havia ocorrido a morte do presidente da Renamo e era necessário eleger um novo titulado. Não estou em querer, na minha opinião, que a Renamo irá realizar um congresso este ano. Este ano. Não estou em querer. A luz dos estatutos, isto está acautelado. Por quê? Porque o estatuto prevê que, havendo eleições, quem escolhe o candidato é o Conselho Nacional. Portanto, se a Renamo realizar um Conselho Nacional, é natural que estão reunidas as condições para ir às eleições com o candidato, com o Conselho Nacional. O determinar e logo tiver condições financeiras, faz o congresso. Este ano, próximo ano, acredito que vai ser este processo... Os estatutos dizem que o presidente da Renamo tem um mandato de cinco anos. Exato. Não se realizar este congresso significaria que estaria... Prolonga. Prolonga-se, como aconteceu. Não é a primeira vez, como eu dizia, o presidente da Câmara Durante, várias vezes ficou fora do seu mandato. Mas foi sempre assim a prática. Portanto, eu estou baseado naquilo que foi a minha experiência dentro da Renamo. Não será a primeira vez. Não será a primeira vez. E acredita que não se vai realizar o congresso? Na minha opinião, se, por causa das questões logísticas, por causa do tempo e organização de uma eleição, a Renamo acabou saindo de uma eleição, eu não sei se estarão criadas as condições para haver um congresso. Não estando criadas as condições para haver um congresso e haver um Conselho Nacional, é quase certo que o Sofumamad será o candidato, na minha opinião. Por quê? Porque havendo um congresso, há delegados e tu podes ter outras sensibilidades que podem influenciar no resultado de uma eleição de várias pessoas. Não havendo um congresso, havendo um Conselho Nacional, os atuais membros do Conselho Nacional, a sua maioria, o presidente Sofumamad, tem uma certa legitimidade lá dentro. E mesmo que haja outros candidatos, não acredito que venham a fazer em frente, por um lado. Por outro lado, é preciso ter em conta que muitos dos nomes que se avançam, não sei se têm todos os requisitos para serem candidatos, porque cada partido tem os seus requisitos. Há anos de militância, toda uma série de aspectos, e muitas das pessoas até podem ter vontade, e é bom que tenham, mas não sei se têm os requisitos. Mas, por isso, vai depender muito das diretrizes que a Comissão Política e o Conselho Nacional irá aprovar sobre quem pode ser candidato. E, se calhar, aí a partida, muitas dessas pessoas estarão fora. Este é o preço. Por isso que eu disse... Isso é que justificaria as palavras, por exemplo, de José Mantegas, quando diz que há militantes que estão a dois, três ou quatro anos... Esta é uma realidade. Tudo vai ter a ver com os estatutos, vai ter a ver com as diretrizes que o Conselho Nacional vai aprovar, quem são as pessoas que reúnem os requisitos ou não. Portanto, estes aspectos. Por isso que aí, volto a concordar com o João de Barros, quando ele diz que a maturidade, talvez, do Araújo, seja muito superior ao do Venâncio. Por quê? Porque o Araújo já está há muito danos na política. Tem noção destas questões. Tem noção das áreas escorregadias e, se calhar, ele vai saber recuar na hora certa. E, se calhar, é nesse aspecto onde a emoção, se calhar, superou a razão na questão do Venâncio. E é por isso que eu não vejo bons sinais para o Venâncio nos próximos tempos. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Araújo também tem que ter algumas cautelas. Por quê? Porque ele não foi eleito em nome individual, ele foi eleito numa lista. E, sendo eleito numa lista, é muito arriscado se ele entre em rota de colisão com o líder do partido. Por isso que acredito, se reparar, os outros fundamentos do Araújo já são mais cautelosos. Ele está a portar-se mais na questão da autarquia. Só pelo ponto de vista de democracia nos partidos, só pelo ponto de vista de candidatos avaliando pelo potencial, é frutífero contribuir para bons resultados para os partidos? Não necessariamente. Os requisitos, por exemplo, sejam baseados no tempo? Não, não necessariamente. Nós empregamos numa equipa de futebol, ela não importa, ela traz um jogador que seja bom e põe e vira titular. Tanto há realidades essas, e nesse aspecto eu sempre defendi que é preciso dar espaço a quem quer seja. Mas também parte muito da própria pessoa, como é que ela se insere no ambiente. E eu digo isto por quê? Porque eu estive na política, cometi também erros, e se calhar é nisto que hoje estão em melhores condições de analisar e aconselhar, se calhar, o Venácio, algumas cautelas que ele deve ter como político. Quando a gente entra numa máquina, nós temos que ter em conta que já temos lá pessoas. E é muito complicado, nós queremos ser a única estrela. É diferente do futebol, tu podes ser a única estrela e meter o golo, na política não é possível. Tu tens de fazer equipa. A outra questão é com quem tu vais. Na altura, por exemplo, que eu fui, fui com o Nambureto, foi o Nambureto que me levou a política, com o Lácio, Araújo, fomos todos, e nós tínhamos um grupo. E nós nos protegíamos e criámos relações. Criámos relações no ambiente. É claro que depois não nos entendemos, tivemos divergências, como todos sabemos, e é por isso que hoje, se calhar, estou em melhores condições de aconselhar.